Galera, vou mostrar a nova aventura O Rio São Francisco Então bora comigo Comi aquela galinha assada Hum, lalá É a galinha, ô galinha É hoje que tu vai Ah, acho que eu gostaria Eu vou me amar E já viu falar aí no Velho Chico O mais famoso do Brasil Então vamos lá? Vamos Eita Eu queria morar aqui, ó A sapajagem Ei, Eli Vem logo Ah, vem devagar Tem que esperar, meu Deus Oi Tem Tem um mar grandão É Se tu entrar na dança, diz que tu afunda Não 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 Gente, que coisa linda Mais que coisa linda do mundo Esse rio, viu Olha o cachorro Eita, dá vontade Eita, dá vontade Poxa, aquele agente ali Ah, não Boa dia Eita, que lindo Ai, meu Deus Olha, Lili Olha, Lili Lili Viver Viver ali Oh, que coisa linda Ah, vai dar de barco Bora Esse rio ali é tudo Rapaz, tem peixe aí, meu Rapaz, eu sou cheiro largão, tá aí Eu vou entrar, meu Não Vou entrar Uma água Tem toda a vermelha Tem toda a vermelha Viver Viver Olha o barranco aí, assim, igual a canaivar Sai daí, Márcio Sai daí, Márcio Cuidado, Márcio Ei Ô, rapaz Eu, rapaz Calma, Márcio, calma Só foi um susto Só foi um susto Que susto Calma A CIDADE